Há mais uma caixa d'água sobre a Dezo, já dou alguma informação em relação ao esgoto, matéria e há poucos instantes com Douglas Magalhães. A Dezo já informa, segundo a direção da Dezo e sua assessoria de comunicação, que o problema será resolvido amanhã. E essa caixa d'água aí, hein? Bota no ar. Depois do acidente com a caixa d'água em uma escola na cidade de Dores, muitas outras estão sendo denunciadas. E nós estamos aqui no povoado Capuã, município da Barra dos Coqueiros, e aqui uma caixa d'água construída pela Dezo. Vamos ver como é que está a situação, porque as pessoas denunciaram, dizem que o local está completamente abandonado e que, olha, o portão está aberto, não tem fechadura no portão. Então vamos entrar, vamos entrar então, para mostrar aqui a situação deste prédio, deste imóvel da Dezo, que está completamente abandonado, realmente está completamente abandonado. Tem uma tampa aberta aqui, vamos mostrar, olha, equipamentos, equipamentos, deve custar alguma fortuna isso, né? Esses postos, quem abriu aqui, certamente quis roubar alguma coisa. A gente vai mostrar aqui também a caixa d'água, é que foi construído e não foi inaugurado. Agora vamos mostrar o estrago, hein? Já arrombaram aqui. Este portão foi arrombado, vejam só. O portão foi arrombado. Aqui tem uma casa de bom, vocês podem ver, é novo. Tudo novo aqui, mas muita coisa já foi levada. Vocês podem ver por aqui, olha só. Aqui nessa sapata, devia ter algum equipamento que foi retirado, equipamento que foi roubado. Olha outra sapata aqui, sem equipamento, né? São equipamentos novos, repito. Vamos mostrar aqui o restante. Prejuízo incalculável isso aqui para o estado. Olha, vidro quebrado, vidro quebrado, colocaram uma escada aqui, né? E o resultado é esse, olha lá. Até o vaso sanitário levaram, né? Na pia quebraram. O estrago foi grande. Fiação elétrica, ó. Os canos estão todos vazios. Olha aí. Levaram toda a fiação elétrica. Está abandonado. Isso aqui é da Dezo. Isso aqui é da Dezo. E a situação é essa, olha só. Quebraram. Aqui supõe-se o seguinte, esses elementos entraram pelo teto, né? Depois quebraram o portão por dentro para levar, para levar os equipamentos aqui deste local, que eu não sei exatamente nem o que é isso aqui, mas tem o nome Dezo ali, né? E dinheiro público derramado aqui dentro, destruído aqui dentro. Olha só. Que situação. O mato por todo canto. E é isso aí, amigos. Mais um prédio da Dezo em completo estado de abandono. E o sucateamento. Material novo, como eu mostrei. Material que foi levado pelos ladrões que invadiram aqui. Sequer um cadeado não tem. Como vocês viram, entramos com a maior facilidade. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Mais uma caixa d'água. Você está vendo aí, né? A gente colocou Cidade Nova, agora Capuã. Tem a outra, que nós já colocamos no ar também aqui. Tudo caixa d'água da Dezo. A Dezo, naturalmente, está aguardando que as caixas caiam ou caiam em cima de velhos, ou então de crianças, como aconteceu lá em Nossa Senhora das Dores. Então, vamos lá.